Vamos lá. O Lucas vai avisar no chat aqui do... Pronto. E é semanal a gravação, Eduardo? É semanal, quarta-feira. Ah, só para ajudar, né? A gravação é hoje. Já foi, já foi, no caso. A gente está ao vivo. Estamos? Vamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos à segunda conversa do TikToks, que é uma iniciativa do braço de conteúdo da agência Anacolto, que se chama Tip Insights. E tip não é tip de dica em inglês, na verdade é uma sigla para transformação, inspiração e propósito. Eu sou Isabela Alessa, sou jornalista, redatora-chefe da FESC Company Brasil. Vou mediar esses encontros, temos mais dois pela frente, além desse de hoje, que são capitaneados pela Anacolto. Toda vez ela encontra, ela convida alguém de um determinado campo de atuação para discutir temas que são super atuais, para trazer novas luzes sobre esses temas que por vezes são polêmicos. Na semana passada, a gente começou super bem, falando sobre criatividade e brasilidade com o Giovanni Bianco. e hoje a gente vai falar sobre um assunto que sim precisa ser muito debatido sempre no mundo de hoje, no Brasil de hoje, que é a política. E o título desse talk é O Poder Transforma, Mas é possível uma nova política? Eu arrisco dizer que para o convidado de hoje a resposta é sim, porque afinal em 2017 ele fundou a Escola Renova BR, cujo propósito é formar novas lideranças políticas. O nome dele é Eduardo Mufarredi, tem uma vasta atuação no mercado financeiro, educacional, ele também é fundador da Good Karma ou DK Ventures, que é um fundo voltado ao impacto social. Também é autor do livro Jornada Improvável, publicado pela editora intrínseca e que conta um pouco dessa trajetória híbrida dele, depois a Ana fala um pouco mais sobre isso. E na próxima quarta a gente vai receber o Diego Barreto falando com um tema que conversa com política, ainda mais no Brasil, que é a velha economia e a nova economia. Diego Barreto é do iFood. Na primeira quarta de julho a gente vai encerrar nossos bate-papos com o Hugo Bethlen, que vai falar sobre propósito de diligente. Já posso convidar o pessoal para responder as perguntas? Vamos lá. Eu vou dar o share. Eu vou começar. Boa noite a todos. Boa noite, Eduardo. Muito obrigada por aceitar nosso convite aqui. Obrigada, Isabela, pela apresentação. A gente sempre prepara uma conversa com um pensamento por trás. Então, a gente trabalhou aqui numa visão integrada, junto com o Eduardo, de como é que a gente pode falar desse tema de uma forma produtiva, construtiva, que é sempre o nosso objetivo. E a Isabela vai fazer essa mediação aqui. Então, super bem-vindos. Estou fazendo o share aqui. A Isabela já falou sobre a nossa iniciativa do Tipo Insights, que é trazer luz com uma visão sempre de transformação, sempre inspiração e propósito. Eu acho que a nossa construção é muito nesse sentido, muito propositivo. e a gente vem atuando com isso já há alguns anos. E a gente resolveu abrir o nosso ecossistema, não trabalhar só para os nossos clientes, mas também abrir para todo mundo que está no nosso ecossistema, que é uma coisa que a gente acredita muito nesse poder de transformação. Então, aqui a Isabela já falou um pouco, não é, Isabela? Das temáticas que a gente vai estar recebendo. E hoje é o nosso segundo encontro. E é o maior prazer que a gente está aqui. Esse é o nosso check-in. E a gente sempre gosta de fazer um check-in perguntando, interagindo com as pessoas que estão nos assistindo. E essa é a dinâmica que a gente tem hoje. A gente sempre faz uma pergunta para fazer esse... chegar aqui, né? Depois desse dia de trabalho. E a pergunta que a gente tem é o que você sonha para o futuro? E a gente está... Você colocar o seu celular aqui nesse QR Code, você pode responder para a gente. Ou você entra no mente.com, não é para mentir, aqui tem esse nome em inglês, que tem essa palavrinha que parece outra coisa em português. mas é para exercitar um pouco essa visão de futuro, né? A gente é um... E a gente vai falar muito de futuro hoje, né? Mas que política e futuro... E aí a gente compartilha, né? O resultado, Ana, ao longo da apresentação, a gente compartilha o resultado desse quiz, dessa pergunta. Exatamente. Então, aqui a gente sempre faz esse onboard para trazer aqui essa conversa, né? Gerar isso. Então, Eduardo, muito bem-vindo aqui à nossa conversa. E a gente colocou aqui esse começo para falar um pouco da sua trajetória, que eu acho que você já pode começar, né? A contar um pouco dessa trajetória que vem, assim, de caminhos bastante interessantes, né? Acho que até para as pessoas que estão se formando, como é que as trajetórias não são lineares, né? Elas são bastante interessantes e sempre fundamentadas na nossa história pessoal. Então, eu queria te chamar aí para você contar. Antes, eu só quero chamar o pessoal para ir mandando perguntas, porque a ideia é que o nosso papo aqui seja superinterativo. Mandem suas dúvidas e perguntas para o Eduardo e para a Ana, que no final a gente vai separar um tempinho para responder. Legal. Obrigado, Isabela. Obrigado, Ana. Um grande prazer para mim estar aqui. Eu queria só, para quem está nos ouvindo, essa não é uma apresentação sobre política, então não desistam desde agora. Mais um debate aqui, articulistas, política, nada disso. A gente vai falar um pouco sobre como é que a gente consegue empreender e inovar para achar soluções que nos incomodam, né? e eu acho que se a gente fizer uma análise aqui e a gente pensar em política, a gente vai achar pontos de incômodo diversos, mas a gente vai cobrir um pouco sobre de que forma que esses inúmeros problemas que a gente tem no Brasil também podem se traduzir em oportunidades e campos de inovação, né? E acho que a trajetória do Renova vem muito para, de uma certa forma, desafiar um pouco dessa dinâmica e dessa realidade. Bom, falar de mim nunca é legal falar da gente, né? Mas acho que aqui tem uma necessidade. Então, vou contar rapidamente. Eu sou neto de imigrantes dos dois lados, imigrantes árabes também, italianos e espanhóis, né? Então, essa coisa do brasileiro por acaso porque foram pessoas que escolheram, né? O Brasil. Então, não tem tanto acaso. Tem, na verdade, um acaso porque meu avô era para ter ido para a Argentina, só que ele não conseguiu desembarcar lá e acabou ficando no Brasil. Então, você vê que as trajetórias não são lineares. É. E, bom, eu acabei nascido em São Paulo, morei a maior parte da minha vida aqui. Em 1994, eu fui morar nos Estados Unidos e terminei o high school lá, a escola me ajudou muito. Quando eu voltei, eu arrumei esse meu primeiro emprego na Câmara Americana de Comércio Então, eu sabia falar inglês, me ajudou muito naquela altura. E depois, tive outras experiências, morei na França, depois fui trabalhar no Citibank, Banco Americano, fui trabalhar no negócio familiar, quebrei a cara, depois voltei para banco, trabalhei no Banco Francês, porque eu tinha morado na França, Banco Sessef, que depois foi vendido para o HSBC, que é um banco que já teve uma operação no Brasil e não tem mais. Mas, não, acho que tem hoje uma pequenininha. Mas, em 2003, eu tive uma grande oportunidade foi de empreender. Eu sempre tive uma via empreendedora e uma vontade de ser dono da minha própria agenda e ser construtor da minha própria história. Hoje, é muito fácil falar, porque a gente consegue racionalizar e conectar todos os pontos dessa história. Mas, lá atrás, eu sabia mais ou menos o que eu queria fazer. Mas, acho que a principal solução naquele momento foi achar sócios extraordinários. Eu tive a oportunidade de me associar a duas pessoas que eu conheci há bastante tempo, que eram muito complementares, muito competentes e sabiam o que estavam fazendo também. Então, me associei a eles e a gente criou uma trajetória muito bonita que foi a Tarko Investimentos. Foi a maior gestora de investimentos do Brasil durante muitos anos. E na Tarko eu fiz inúmeras coisas, desde gestão de portfólio, alocação de investimentos líquidos, investimento de private act. Fui do conselho de várias companhias grandes do Brasil, onde eu conheci a Ana, por exemplo, na Arezzo. Fui do conselho da Arezzo há sete anos. Fui conselheiro da Ômega Energia Renovável, ainda sou, aliás. Eu trabalhei com várias trajetórias muito bacanas até que em 2014 eu tive uma oportunidade incrível, que foi de liderar uma aquisição de uma empresa na área de educação. Então, para quem vem, não mencionei, vem de uma família de professores, minha avó é professora, minha mãe é professora, de repente eu me reconectei com a educação. Lembro que no dia que a gente fez a aquisição da Então, abriu educação, foi rebatizada como Somos Educação, que é esse nome que a gente está vendo aqui. Eu liguei para a minha avó, minha mãe infelizmente é falecida, liguei para a minha avó, falei, vó, nós fizemos esse negócio, ela falou, eu sempre soube que você ia trabalhar com a educação. Então, lá estou. e aí na abriu educação a gente teve a missão de construir uma companhia com uma alma nova, com uma cultura nova, e aí reencontrei a Ana, a gente construiu essa marca aqui juntos, que é um palíndromo, nem sabe o que era um palíndromo antes, depois você pode pesquisar no Wikipedia, no funcionário, mas essa marca que eu tenho um super orgulho, que é uma marca inclusiva, uma marca, sabe, que une, que traz um sentimento de corresponsabilidade com educação, que é um pouco do que eu acho que é fundamental, educação menos transacional, educação mais, onde a instituição e o aluno estão numa parceria, numa parceria, a educação como fim, não a educação como meio, ela que te leva, que te ajuda, que te potencializa. E lá atrás, eu sempre, na missão da Somos, a gente dizia que a gente queria ajudar a preparar os jovens para as profissões que estão por vir, e eu vou chegar nesse capítulo porque uma das coisas que eu estou fazendo atualmente tem muito a ver com isso. Quando a gente fez a venda da Somos Educação em 2018, era um investimento do Private Act, você vende a empresa, você tem que sair. Eu embarquei numa jornada muito bacana, que foi um sabático cívico, em vez de ir para a Nova Zelândia, eu resolvi fazer um sabático cívico e ajudar o Brasil num momento que eu achava que era importante, e inspirado nos cursinhos pré-vestibulares que muita gente deve conhecer, eu inclusive dei aula no cursinho Ângulo, a gente criou o Renova, que é um cursinho para preparar as pessoas para entrarem na política, e foi uma trajetória incrível de estimular pessoas que não vinham da política tradicionalmente a participarem e a gente se colocando ali como um parceiro de jornada, cúmplice dessa trajetória com esses jovens. E o Renova nos últimos três anos preparou quase dois mil alunos, e tem 174 ex-alunos do Renova eleitos, espalhados em cidades grandes, cidades médias, cidades pequenas em todo o Brasil e em grande parte fazendo um trabalho espetacular. Então, eu tenho muito orgulho de ter participado dessa jornada. O ano passado eu estava começando a querer empreender de novo, e aí comecei a botar um pouco da Good Karma de pé, Good Karma é o que a gente está vendo aqui, GK, mas Good Karma é Karma Bom, então o nome é autoexplicativo, que era um pouco para juntar essas experiências que eu tinha tido junto com os meus sócios, de ter sido investidor, de ter sido tocador de companhia, de também ter sido empreendedor social. E a minha ideia era fazer investimentos de impacto social para botar recursos, talento e conhecimento para apoiar soluções inovadoras para resolverem problemas do Brasil. E a gente ia começar e aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia eu falei, pô, não está na hora de começar, agora a gente precisa ajudar aqueles que, enfim, mais precisam, e essencialmente tem dois campos que a gente podia apoiar. Um com assistência emergencial, que era cestas básicas, e aí eu participei junto com outros sócios e parceiros incríveis no movimento em São Paulo chamado União São Paulo contra o Coronavírus, a gente arrecadou recursos para 600 mil cestas básicas ao longo do Covid, foi super importante, mas também um programa estruturante de formação de capital para empresas que estavam muito afetadas pelo Covid-19, principalmente setor de serviços, que foi um setor devastado pela pandemia. Foi aí que nasceu o estímulo, o estímulo vai virar uma grande iniciativa de financiamento e crédito com propósito, está aí em passos avançados para se constituir talvez como primeira instituição de crédito ESG de verdade. Olha que legal, temos muito assunto aqui, temos muito assunto. Nessa linha. E aí, depois que passou a pandemia, voltamos à carga com a Good Karma e a Good Karma fez duas coisas. Ela montou uma empresa que se chama Galena que ajuda a preparar jovens egressos da rede pública, principalmente mulheres e mulheres negras a conseguirem o primeiro emprego. Então, essa é a nossa primeira missão, a gente tem atuado nisso, enfim, já estamos formando nossa primeira turma de 60, devemos crescer para mais 300 ao longo dessa segunda metade do ano. Estou super entusiasmado, os empregadores estão super envolvidos, o Diego que vai estar aqui com a gente semana que vem, o iFood é um dos grandes parceiros, muito da nossa visão é promover inclusão produtiva de mão de obra, de jovens talentos que têm competência, que têm capacidade, que têm a faculdade, mas não têm acesso. Então, como é que a gente amplia o acesso ao mercado de trabalho, que é uma coisa super importante. A gente também tem um veículo de investimento de impacto social focado em três verticais, educação, acesso à saúde e redução de pegada de carbono na economia secular, que a gente acha que é um negócio contemporâneo que a gente tem que estar atuando de forma objetiva e direta. É isso. Muita coisa boa aqui que a gente vai passar por isso de uma forma, olhando o que a gente tem de aprendizado. Primeiro, a gente passou por isso juntos, a gente se conheceu nessa empreitada de fazer o branding da Somos, e o propósito já fala um pouco disso, que a gente criou na época, somos o que criamos ao nosso redor. Então, fala um pouco também dessa responsabilidade da educação, criando o entorno e fazendo coisas. Eu adoro também essa marca, a gente fez com várias crianças na escola, foi um processo criativo também que a gente adorou fazer, e foi ali que a gente se conectou, a gente estava ali como CEO. e eu adorei esse termo, eu adorei o livro, acho que quem não leu o livro, esse sabático cívico. A gente no Brasil não tem esse termo muito sabático, mas o sabático em geral é aquele tempo que você tira um ano para pensar na vida, fazer seus projetos pessoais, mas o cívico aqui acho que trouxe um contexto muito interessante. e acho que a gente está num ano cívico, acho que o Brasil está um pouco não no sabático, mas num pensamento muito interessante. Eu adorei esse termo do sabático cívico, como é que você trouxe isso. E esse livro fala dessa tua trajetória, ela amarra esses pontos da mãe, que também foi uma empreendedora, da história de aprendizagem como foi uma questão constante, de uma pessoa que também, de certa forma, integrou novos ciclos de conhecimento. O que te levou esse livro a ser... Por que você achou importante contar essa história? Eu estava muito relutante, porque eu nunca pensei que a história era que o livro fosse uma coisa de intuito-persona, até porque eu não acho que tem nada de... Eu fiz as coisas porque eu achei que alguém tinha que fazer e eu nunca... Apesar da minha esposa brigar muito comigo, que fala que a atribuição de valor tem que começar com você, eu falava... Exatamente. Não tem nada de demais, estou fazendo um negócio que é importante, os verdadeiros heróis são as pessoas que estão indo lá, se candidatando na luta, transformando a política de dentro, cada um faz a sua parte também, e não estão nas redes sociais reclamando e achando que a vida vai mudar no Twitter, infelizmente, não funciona assim. Então, eu tive essa oportunidade de trabalhar nessa reflexão e eu vinha... Logo que eu comecei o Renova, eu estava numa conversa com o Pércio Arida e ele falou, faz um diário disso aí, eu acho que vai ser importante, te ajuda a ter uma coletânea dos grandes eventos e tal, e eu tinha feito isso. E aí, quando me procuraram da editora intrínseca, o meu editor, o Bob, me procurou, você não quer escrever um livro? Eu falei, eu não sou tão bom de texto, eu não sei, eu tenho vergonha. Eu reluto, é. Aí ele falou, não, não, eu te ajudo, vale a pena, é uma história que tem que ser contada. Aí eu tomei coragem e a gente conseguiu fazer. E, particularmente, acho que ficou bom, porque, bom, você leu, pareceu os outros falando que o filme é muito bom, que ele não viu o que a filha dele. Não, 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 mas eu acho que a gente tem esse papel também no Brasil, a gente precisa contar mais histórias legais, a gente precisa se ancorar em histórias boas, a gente tem muita história ruim também, então você faz parte da construção de valor, você trazer isso, e quando você olha também, olhando para trás, esses números da primeira turma de 140 alunos, isso é muito recente, assim, 2018, para 17 eleitos, e dois anos depois, e parece, no livro você conta que foram 35 mil inscritos para 1.400 alunos, se vocês puderam aceitar, porque também tem uma coisa da escala do negócio que cresceu num ponto, como é que você vai ter 35 mil inscrições, e aceitar 1.400, e eleger 147? Eu achei esses números, assim, surreais. foi real mesmo, nessa segunda turma, a gente teve, desses 1.400, infelizmente, a gente teve mais ou menos mil só que foram candidatos, a quebra foi grande, muita gente desistiu, porque, de novo, é difícil essa decisão, né, de se candidatar, mas, pô, foi 15 pontos aí que conseguiram, que conseguiram entrar, o que deixou, obviamente, a gente muito feliz, mas o nosso propósito é apoiar para que as pessoas avancem e não desistam, porque todos os dias a gente tem incentivos à desistência. Quando nós, enquanto brasileiros, falamos, não, a política é tudo vagabundo, não presta, está o que a gente está projetando, porque a gente quer que a política seja aquilo. Então, a gente tem que inverter esse diploma. Não, e as pessoas legais não querem entrar com medo também, né, você fica com medo, assim, eu não vou, né, então, é uma inversão, assim, é uma perspectiva inacreditável, assim, e como, né, a gente é empreendedor, também sempre foi empreendedora e sempre tive, a gente sempre, a visão da educação e do empreendedorismo andam juntos, quando você vê um negócio crescer nessa estrutura, tem que ter uma visão, né, de negócio por trás, não no sentido de fazer negócio, mas conseguir montar uma estrutura grande, eu acho que isso também tem um trunfo muito grande, e aí a gente fala que essa conversa também são dessas pessoas, iniciativas de pessoas que são, fazem e falam, que não é só falar, também, por isso que o escrever e contar é importante, o fazer é importante, mas essa tua trajetória tem exatamente quem você é, o como você fez, e agora você está nessa missão também de falar, então, eu acho que é muito legal quando a gente olha até o nosso tagline da Marquê Faz e Fala, né, e eu imagino o desafio que é, e por isso que a gente chama também essa conversa de construção de valor, né, eu acho que essa é a nossa praia, isso que a gente tem em comum, assim, e a gente está falando disso há muitos anos, né, no Brasil, como é difícil construir valor no Brasil, né, é um lugar que bate, né, você constrói um castelinho, vem a onda e tira e derruba, e você vai lá e constrói de novo, então, não é uma praia fácil, né, e aí, falando de organizações evolutivas e organizações que crescem rápido e olhando até o Renova, que tem como serve aqui, e a gente vai falar um pouco só para explicar um pouco do contexto de porquê que a gente está aqui, né, com a Ana Couto, como o Branding, a Laje, como a Inovação e a TIP, como esse contexto de amarrar isso para gerar aprendizado, olhando o que a gente vê de organizações evolutivas e olhando o Renova, você tem coisas que estão todas nesse cerne aqui, super guiado por um propósito super claro, né, então, o seu propósito traz todo mundo para essa conversa, apesar de muitos duvidarem, tem uma questão de inovação enorme, né, e o Renova é único, né, eu achei assim. Paradoxalmente, né, assim, a gente no Brasil acha que o Brasil não tem capacidade de inovação, e a inovação, ela surge a partir de problemas, né, a inovação, o suíço não vai inovar a qualidade de vida, porque a qualidade de vida lá na margem não dá para melhorar muito, e o Brasil tem milhares de problemas, milhares de problemas, o Brasil é ótimo, não é ótimo, vamos falar disso, vamos falar disso. É, então, eu acho que esse é o escopo, né, que traz esse tipo de oportunidade, então, o Renova nunca surgiria na Noruega, porque... Exato, você fala isso, né, uma crise de representação, né, eu falo um pouco sobre isso, e ao mesmo tempo, né, você, é interessante, porque quando a gente tem roubado, o Renova tem sido muito demandado por organizações do exterior, né, a última demanda que a gente teve foi da Fratelli Tutti, que é a escola do Lapa, né, que está querendo, que está desenvolvendo formação de liderança para o mundo, o cara falou, não, vocês são referência global para nós. Dois anos, né, assim, três anos, muito pouco tempo. Por pouco tempo, né, então, me deixa super feliz. Só que é importante registrar também, eu só criei o Renova, quem escalou o Renova foi o time. Sim, mas essa, eu acho que esse mérito do time, a gente não faz nada sozinho, né, isso aí não, assim, porque eu acho que também tem alguma coisa, assim, tem essa conexão genuína de trazer as pessoas, de liderança é isso também, né, eu acho que essa premissa de fazer sozinho, esse líder, né, solitário, assim, eu acho que quem trabalha e quem é empreendedor, né, por trás disso aqui tudo, tem uma equipe enorme fazendo isso acontecer, então, acho que essa é uma premissa que não existe também, né, tem uma coisa que eu acho que é importante também da gente falar, a visão da aprendizagem, como a aprendizagem é estruturante para você dar um salto, né, isso eu acho que é uma coisa muito importante, e a gente traz isso o tempo todo também, a gente também montou uma escola, eu acho que a gente só dá salto se a gente aprender algo novo, né, eu acho que o Brasil precisa encontrar, né, na aprendizagem uma coisa constante, e essa conexão genuína com as coisas, e a gente andando aqui um pouco, a gente vai falar um pouco desse valor disso na brasilidade, né, que a gente está aqui falando e vamos fazer o check-in no final, eu vou passar aqui, porque a gente está, vamos, no final a gente faz o check-in lá que as pessoas falaram, vamos falar um pouco desse mundo complexo, fala Isabela? Não, vamos deixar para o final, então, vamos deixar para o final, que a gente está, é, para a gente andar aqui no, a gente está num mundo mega complexo, né, e eu acho que assim, eu acho que o mundo sempre foi complexo, mas ele está mudando muito rápido, eu acho que essa, e você vê pelos resultados, quando você começou a pensar, quando você colocou, trouxe um time, escalou da forma que você escalou, e a gente está, e essa é uma questão importante do século XXI, a revolução tecnológica, a gente usou, disruptou todas as estruturas, evidenciou as oportunidades, evidenciou todos os problemas, e isso é uma coisa que todos nós lidamos, né, em todas as esferas políticas, pessoais e profissionais, nas organizações, e isso, estamos vivendo os problemas, de uma forma muito explícita, por uma questão, né, de todas as nossas questões, desigualdade, educação, pobreza, aquecimento global, covid, e a gente está em transformação, também, dessa visão do capitalismo, essas novas premissas, e aí você está falando, você está fazendo o círculo, também, de entrar nesse lugar do capitalismo, que está evoluindo, né, com o investimento sustentável, fala um pouco dessa, também, da trajetória do mercado financeiro, fazer esse loop para o novo modelo, também, que eu acho uma coisa muito importante a gente fechar esse ciclo, né, não ficar aquela divisão, né, mercado financeiro, ou dinheiro, entrando nesse novo modelo que a gente precisa tanto, né? Olha, eu acho que nós estamos num país que, infelizmente, tem um governo com uma condição fiscal super comprometida, né, a quantidade de recursos disponíveis para investimento é mínima, a filantropia faz um ótimo papel, mas ela tem uma limitação de alcance, e a gente, os problemas estão aí, né, eu acho que, assim, o marco do saneamento recente é a principal prova, o governo não tem capacidade de financiamento, e nós estamos num problema estrutural, 50% das pessoas no Brasil não tem tratamento de esgoto, é inacreditável, né? É inacreditável, o setor privado chega como, na minha opinião, o principal condutor dessa solução, agora, ele tem que vir com práticas, né, com práticas que param de pé, então, assim, não adianta você ter uma elite extrativista, se você tiver uma elite extrativista, o país não vai pra frente, você tem que ter uma elite comprometida, né? E eu acho que essa é a grande questão, e se eu puder só adicionar um ponto, assim, a gente fala muito, né, de investimentos com propósito, investimentos de impacto, e isso nasce, né, no exterior, essencialmente no hemisfério norte, né, dinheiro, países desenvolvidos, buscando, falando, o nosso capital tem que fazer alguma coisa diferente, não pode ser, primeiro eles cortaram a emissão de carbono, depois foram pra outras indústrias, tal, mas a realidade é que o Brasil tem chance de ser dos maiores hubs de investimentos, investimento de propósito, ou de impacto, ou mission driven, o nome que a gente quiser, do mundo, porque nós temos problema, empreendedor e capital, quando você junta essas três equações, você vai achar soluções, e não é à toa que a gente tá vendo essa revolução em fintechs, a gente tá vendo uma revolução em health, a gente vai ver em educação, porque essas lacunas tão loucas pra serem discutadas, porque o nível de serviço é ruim, o retorno sobre investimento de tempo e de energia é baixo, então acho que esse é um momento importante pra gente se equilibrar, e eu vejo isso com muito entusiasmo, porque essa é a hora, esse é o grande benefício do Covid, o Covid, como você colocou, escancarou uma realidade. escancarou, e também a gente tá vendo com o que a gente olha também, acho que tá todo mundo sentindo isso, a tecnologia nos colocou lá na frente, e aí no mundo, o social learning, a inteligência artificial, a gente tá a passos largos, isso também tá ajudando a gente, mas a gente tem, a gente fala que tem um descompasso das estruturas que a gente chama dos governos, que a gente ainda tá nesse modelo medieval de revisão de normas, de política, de dados, e a gente também tem as nossas emoções como ser humano, que é paleolítica, tem uma tensão biológica de pertencer, de seguir, de ter o coletivo, e isso também é difícil da gente estruturar essa mudança muito grande, então acho que a gente sofre também, e o Covid veio dessa tensão biológica, vamos todos morrer, estamos todos isolados, estamos todos, é um momento muito que tem esse descompasso e a gente precisa também dar tempo de entender, e tem vários estudos, e ainda na esfera global, a gente ainda não tá olhando o Brasil, mas a Norena Hertz fala que é o século da solidão, definindo solidão como um sentimento de falta de apoio, de desconexão com os nossos líderes políticos, os nossos empregadores, os cidadãos, esse sentido de solidão é político e pessoal também, e isso o Brasil pode ou não, porque não acho que é um país da solidão, um país do coletivo, mas o mundo tá sofrendo com isso, e a gente, eu acho que estamos sofrendo como um mundo, como política, e aí olhando o que é política, e a gente perde a noção, a gente perde a história, o que é política no seu cerne, organização, civilidade, manter hábil e conduzir algo, a administração dos estados, a boa capacidade de se relacionar com outras pessoas, resgatar isso no cerne, é importante, e a gente vai perdendo, a gente vai andando com tantos problemas, e eu adoro essa frase, que eu acho que somos parte do problema ou somos parte da solução, eu acho que essa que é a conversa que a gente tá tendo aqui, como é que a gente evolui em um Brasil tão complexo, o Brasil sempre foi complexo, e aí você fala, eu acho que isso também é uma fala de muitos de nós, é o país do voo da galinha, o Brasil continuará sempre com essa economia bipolar, sempre prometendo com aquelas capas do econômico, voa e não voa, vai para baixo, vai para cima, isso também tem um preço na nossa emoção, tem essa questão do futuro, é um projeto para a terra do nunca, será que a gente nunca vai, é difícil a gente falar de futuro, por que o Brasil não consegue ter uma visão de futuro coletiva, isso eu acho que é uma questão muito antropológica, eu como fiz antropologia e fiz design também, eu tenho sempre esse olhar, e por que estamos tão polarizados, o Brasil polarizado, e tem vários estudos sobre movimentos polarizados, é um impacto a jogo para todo mundo, porque você fica esquerdo, direito, você não vai nem para frente nem para trás, isso a gente precisa sair da polarização para resolver os nossos detratores, educação, saneamento, Amazônia, enfim, tem tantos, como você fala, quando designers e empreendedores gostam de problemas para serem resolvidos, e a gente está nesse copo bastante controverso, que ele é meio cheio, meio vazio, mas como é que a gente pode evoluir, que eu acho que essa que é a pergunta, e aí tem um olhar interessante aqui, que eu acho que talvez a gente esteja nesse momento, que a gente está abrindo os nossos conflitos com uma franqueza radical, e essa franqueza eu particularmente acho importante, não de radicalizar, mas de colocar o problema na mesa, não é uma empatia negativa, não é essa insensibilidade manipuladora, não é essa agressão destinada, mas é entrar num lugar que a gente pode falar dos problemas e temos muitos problemas, não é? Eu acho isso importante, o amadurecimento da nossa sociedade vai passar por esse olhar de franqueza, não é? Por esse olhar, não sei que, como é que você vê isso assim, não é? E essas dificuldades todas do nosso diálogo passam também por isso, não é? E esse pensamento integrado para... A gente vive um pouco dessa dinâmica, que eu acho que tem muito a ver com a nossa formação cultural, do não-dito, e eu acho que, de uma certa forma, a gente foi talvez para o outro extremo, principalmente quando você tem as redes sociais que te dão uma deliberalidade que agrediu o outro, escondido numa conta, a gente precisa obviamente encontrar um equilíbrio, o brasileiro não tem, por tradição, se pensar, eu fui para Israel, Israel os caras são diretos, super direto, super blanco, não, eu acho que a gente não tem esse traço cultural, porque a gente, a nossa cultura é uma cultura de contemporizar, de tentar... Exato, botar o problema para debaixo do tapete. Mas eu acho que a gente tem que enfrentar essas questões, eu acho que a única forma da gente enfrentar é botar luz, entendeu? Conversar difícil, conversas difíceis, ter conversas difíceis. Tem um monte de conversa difícil, infelizmente, você vai falar sobre estabilidade do servidor público, é uma conversa difícil, porque o público entrou, ele tinha estabilidade, pois é, mas não se sustenta mais, o que a gente faz? Qual é o novo acordo? A gente precisa ter essa capacidade de convergir, ainda mais no mundo do trabalho que está mudando radicalmente, entendeu? lei trabalhista, de 1930. A sensorista de elevador. Total, é. E essa visão de resolver problema também, o que a gente está vendo, e eu acho que é botar a luz sobre o copo mais cheio, é que tem muita gente fazendo muita coisa legal, tanto como iniciativas pessoais, como, enfim, empresas fazendo trabalhos incríveis. então a gente está também abraçando essa complexidade com mudanças efetivas, e aqui é um pouco, e aí você usou essa SFA, sempre foi assim, aí não tem nada pior para mudança do que sempre foi assim, isso dentro das organizações a gente vê assim, ah, mas sempre foi assim, uma coisa que a gente usa até no nosso trabalho de branding, quando a gente trabalha com os nossos executivos, com os desafios, a gente não pode ser negativo, a gente tem sempre essa premissa, aprovo ou improve, e assim, sempre foi assim, mas como vai ser diferente para ter foco em resolução? Então aqui a gente tem que sair desse mindset, essa palavra aí que todo mundo usa, mas é importante sair desse mindset e fazer. E aí a gente tem quatro insights aqui da nossa conversa e da sua, da nossa, juntos, como é que a gente chegou a isso, e o primeiro é essa visão de ter atitude propositiva, como é que a gente tem uma atitude propositiva e empresas como Natura, que eu acho que assim, é um nosso cliente que é incrível, é a postura de uma empresa guiada por um propósito, isso a Natura está fazendo há 30 anos, e como é que esse foco no propósito ela chega a conquistar o mundo com uma visão muito clara de impacto, de ser realmente verdadeira, ela se torna a maior empresa do sistema B, que é um suspendo desse novo capitalismo do mundo. Então, assim, a gente consegue construir valor quando a gente abraça o propósito como um impacto positivo, o seu talento colocado à disposição do mundo. Também quando a gente coloca o objetivo com foco, no foco das pessoas. Então, como a gente vê as lideranças e como liderança é uma coisa importante, quando ela olha o objetivo em comum, olha o que a gente faz, então, líderes bem-sucedidos que conseguem mudar e aí a gente vê os países que conseguiram e aí a liderança feminina também fazendo e como é que a gente pode ser diferente, os problemas podem ser vistos com liderança. E esse é um pouco do cívico que você trouxe lá no começo, essa postura individual para o compromisso coletivo. Acho que o Brasil está entrando e, ao meu ver, nessa visão do coletivo. O compromisso não adianta ser individual. Então, nunca teve tanta doação para a sociedade, as empresas doando, as pessoas doando. Isso é um movimento. A cidadania brasileira é muito frágil também. E a gente está vendo isso mudar. Isso está vendo o maior número de doadores por uma questão de crise, a mobilização, o número de campanhas. Acho isso também um marco dessa luz do copo cheio. E acho que uma premissa que eu sempre ouvi também, também morei nos Estados Unidos e voltei, tinha sempre essa visão, ainda tem muito arraigado, nós versus eles. E, assim, a gente precisa acabar com nós versus eles, não que não tenha desigualdade, óbvio que tem, mas é nós com eles, ninguém vai ser feliz sozinho, ninguém vai querer um país em que a gente tem essa desigualdade toda. E acho que todos nós estamos chegando e acho que o Gerando Falcões, o Edu Lira, que é um cara que também está fazendo um trabalho, está fazendo essas pontes. Então, acho que também, quando a gente olha essas histórias e dá luz ao copo cheio, estamos se movimentando. E esse, acho que é uma história muito legal, assim, você falou que conhece... Meu amigo, querido, o mesmo parceiro. Exato. E como é que a gente muda também através de ação, e esse é um ponto importante, essa atitude propositiva de fazer com a mentalidade de resolver, tirar, acabar, fazer, ter esse objetivo, acho que é um ponto superimportante dessa atitude que a gente quer trazer, construir diálogo e compromisso com a ação. e acho que esse é o primeiro ponto aqui que a gente quer do insight do poder transformador. Acho que o segundo que a gente está falando aqui e a gente, como liderança articuladora, é olhar a liderança que não é cargo. E acho que isso é um ponto de atenção muito grande. Ah, o chefe, ah, o governo, ah, a gente solta a responsabilidade e olha a responsabilidade de uma forma que não é comigo. e liderar é com todos nós, tem essa palavra em inglês que a gente fala accountability. Eu não sei você como CEO e como líder e como... Como é que foi, como é que essa palavra para você, como é que essa liderança, como é que você vê isso? E a gente está trazendo aqui exemplos que a gente está sempre entre empresas e estruturas públicas e privadas, que eu acho que é onde que a gente é. Eu acho que a questão de liderar é ter accountability muito na direção, é a responsabilidade de ser a pessoa que está reafirando o propósito e dizendo quando eu tenho todo aquele barulho que você não sabe muito bem para onde vai, está todo mundo perdido, catatônico, alguém que chega e fala opa, opa, silêncio, é para lá que nós vamos, pessoal, vamos lembrar por que a gente está aqui. Durante várias ocasiões na minha carreira que tiveram sucesso, tiveram fracasso, chegar e falar mas nós estamos aqui para quê? Isso aqui, o Renova existe por quê? O Renova não é sobre a instituição, o Renova é sobre as pessoas que estão aí, que estão tendo a cara a tapa e quando a gente pensa em outras iniciativas, a Galena, essa empresa que a gente botou de pé, a Galena é sobre quem? Não é sobre a gente, sobre a nossa jornada, é sobre a jornada deles, como é que a gente ajuda para que a jornada do jovem brasileiro seja de fato diferente, seja inclusiva, traga oportunidade, que é algo que, infelizmente, a gente trabalhou muito em tese e muito distante da realidade. Muito distante. E também, se você olhar a organização, se você ver a Unilever falando, tornar a vida sustentável parte do dia a dia de todos nós, é uma frase de efeito? Não, tem todo um trabalho de fazer também, de criar toda a cadeia que é importante. E aí, a Ana Fonte, que é uma pessoa que a gente até trouxe para o talk, para o segundo talk, é liderar também e criar rede. Então, essa nossa rede de mulheres empreendedoras é uma coisa inacreditável, essa capilaridade e outra, mulher e empreendedorismo, que é uma coisa, é um desafio também, temos muitas mulheres empreendedoras, mas poucas que conseguem surfar e crescer. Fica aquela, como é que a gente ajuda essas empreendedoras a ter grandes negócios? Ela leva essa cor, deixa de enxergar o branco e o preto, e acho que esse é um papel nosso também, eu como líder mulher e empreendedora me dei conta como é um papel mais difícil você ser empreendedora e mulher, porque puxa também um carro que você não está fazendo. E aí tem muitas mulheres que eu acho que também você está fazendo um trabalho junto com mulheres que estão fazendo. Acho que a Luísa Trajano é uma que, desde o negócio, Magalu, como um novo programa de trainee que aceitará candidatos, só aceitará candidatos negros, que você tem que forçar essa estrutura para acontecer, como também o grupo de mulheres do Brasil que une, conecta, então a gente está num momento também de muita gente fazendo essas pontes e fazendo a diferença. Eu não sei se a gente trouxe aqui que eu acho que um projeto que também conecta muitas pontas, é o projeto Confirme, que é um projeto de ressocialização, profissionalização de detentos e que junta as coisas mais, o crochê com a moda ministrado pelo Gustavo Silvestre. Então, assim, como é que também você... Iniciativas super criativas e que você não deixa ninguém para trás, você está trazendo e propondo. Então, o que a gente está vendo também no Brasil, olhando esse copo cheio, que tem lideranças que compartilham essa visão do coletivo e da conquista. Então, acho que o segundo ponto, dando um pouco de esperança e sonho, que é liderança articuladora, que é conectar pessoas com responsabilidade pelo todo, acho que a gente nunca teve com tanta evidência nesse momento. E acho que essas histórias que a gente também tem que trazer luz. Não sei como é que você vê isso e como é que você está percebendo que estamos mais fortes do que antes, essas lideranças. Acho que a forma é da luz. e acho que essa visibilidade é essencial num sistema que ainda é muito frágil, porque o terceiro setor depende de apoios, doações, e a gente, enfim, acho que desenvolveu ao longo desse último ano uma boa cultura de doação que se expandiu e cresceu, mas ainda é algo pequeno, mas que, enfim, está em expansão. Ao mesmo tempo, determinados temas que são chaves, essa coisa de egresso do sistema prisional que a gente não olha para isso, não recupera. O que essa pessoa vai fazer? Depois ele vira reincidente e ninguém sabe por quê. E o governo não vai fazer tudo, a gente tem que também, é aquela famosa frase do que a gente pergunta, não pergunta o que o país pode fazer para você, pergunta o que você pode fazer pelo país. A gente está muito nesse momento. O que a gente pode fazer? A filantropia não chega, o governo não chega, nós vamos ter que fazer. Não chega, a gente vai ter que fazer, exatamente. E essa questão do terceiro ponto da nossa conversa aqui, que acho que a gente perde muito, é o imaginar fazendo também. A gente é um país que projeta pouco no futuro, o Japão projeta 100 anos na frente, tem países que estão, tem programas impressionantes, e a gente não fala de para um futuro, então a gente tem uma dificuldade, começa uma obra, fica no meio, começa... A gente tem... A gente precisa evitar as distopias, a gente precisa fazer planos, e aí essa coisa de medir o que é provável, o que é preferível, o que é plausível. A gente é um país que tem dificuldade com o futuro. Eu acho que esse... Começa pela forma como a gente cuida das crianças. Exatamente. É boa para todo mundo. Exatamente. Você está criando. Tem que inverter o nosso olhar. A gente tem que inverter o nosso olhar. A gente tem que reelencar as prioridades. Entendeu? E para isso, a gente precisa de liderança. Para isso, a gente precisa de competência. Para isso, a gente precisa entender que a jornada é uma maratona. Não é rápido. Exatamente. O processo vai ser lento, gente. A gente não vai resolver a situação do Brasil ou ter o Brasil ter avanços relevantes em uma eleição ou em cinco anos. Não, de jeito... Ao contrário. O projeto é de longo prazo. É um acordo coletivo. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem que iluminar as melhoras. Porque eu acho que a gente... E aí eu vou considerando. Eu voltei para o Brasil em 1993. Eu tive que comprar um celular, três celulares, por 10 mil dólares no corredor da Telerde. É porque a gente esquece como o Brasil também evoluiu. Obviamente que não é uma evolução linear. Ela vai e volta. Mas a gente olhando aqui o marco do saneamento, enfim, essa visão toda de ESG, todo mundo fala assim, agora é moda. Falei que ótimo que é moda. Falar de ESG ser moda é perfeito. Mas a gente precisa traçar planos hoje para chegar lá. Também, a gente como executivo também, a primeira coisa é onde eu quero chegar, quais são as minhas metas, qual o meu... como é que eu meço esse compromisso de evolução. E essa visão também do mais-mais, o compromisso das pessoas com o compromisso com o Brasil. Essa soma. E a gente, como trabalha com muitos empreendedores, muita gente bacana, esse é um exemplo que a gente fez, o Superbac, que a gente fala pouco das coisas... É uma empresa brasileira que pegou uma bactéria para despoluir o mar. E é uma bactéria que despolui o meio ambiente. Então, a gente também tem muitas inovações e muitas coisas bacanas. E a gente fez o rebranding deles. Como é que a gente acelera? Por isso que a gente trabalha com o branding, para acelerar essas coisas boas, essas marcas, para pensar no futuro, porque todo mundo vai somar esse cenário ideal. Então, o terceiro ponto aqui que a gente sempre traz luz é imaginar o que está fazendo, encarar o presente com uma construção de visão comum executável. A execução, eu adoro a execução, porque acho que o empreendedor tem que executar. Tem um livro, que não sei se você já leu, que é Nunca Almoço Sozinho, que é assim, a pessoa que escreve a meta que ela quer em cinco anos, ela é muito mais plausível de chegar nela do que quem não pensa no futuro. Então, a gente tem que exercitar esse nosso visão. Toda virada de ano, Ana, eu faço o que é o meu game plan para o ano. O que não é um plano de cinco anos, mas para todo ano eu tenho o meu game plan, eu sei o que eu quero fazer. Não tem vento bom para o velejador que não sabe para onde está indo. Exatamente. Não fique à mercê. O tipo de mar que você vai pegar, você tem que saber para onde você está indo, porque se não tem que vai bater, e você está ali para a deriva. Para a deriva. E o último ponto que a gente está trazendo aqui é a questão estrutural, porque a renovação e esse mundo é muito complexo, é muito vulca, mas o estrutural é importante. E eu adoro essa Rebeca Henderson, que o capitalismo não está dado, está sendo reimaginado também, porque ele tem essa capacidade da destruição criativa. a gente fala em reimaginar o capitalismo de forma que ele não seja só uma engranagem para a prosperidade, mas um sistema harmônico de realidades ambientais, da luta por justiça social, a demanda por instituições verdadeiras e democráticas. Eu acho que a gente precisa resgatar isso e não é o mesmo capitalismo do século XX, é outra história. E partindo de que a gente não tem incertezas, menos certezas e mais ponderações. E aí a gente fala um pouco do Renova dentro dessa estrutura de inovação e aprendizagem, porque acho que são duas coisas indissociáveis. Quando você vê, e eu acho que esse que foi o grande trunfo, essa estrutura com pilares fundamentais. Fala um pouco, porque acho que isso aqui é o trunfo do Renova quando você deixa explícito. E aí as pessoas podem enxergar e avaliar desses quatro pontos aqui que acho fundamentais para o nosso futuro em comum. Eu vou falar, mas antes eu queria atacar um ponto que acho que é importante. O Renova surge de um lugar de que tem gente boa querendo participar da política, mas sem ter um caminho para isso. Então, ao invés da gente tentar resolver com o que, colocar energia em algo que está posto e que não vai se transformar, vamos investir em inovação, vamos botar energia em algo que seja, que produza, que frutifique, que prospere. Então, essa é um pouco da teoria do Clayton Christensen que eu gosto, de você botar dinheiro e energia e recursos na causa-raiz e não no efeito. Total. O Brasil é um país que ataca o efeito com recorrência. Não adianta você fazer... Fica tomando remédio de dor de cabeça, quando a... ...de matrícula no ensino superior, para quem não sabe fazer conta de matemática e não interpretar texto. Não adianta. Vai ficar ruim. Então, acho que aqui tem esse primeiro ponto que é fundamental. Então, assim, o que são os nossos pilares que eu acho que é importante? Primeiro, contra dados, fatos, não há argumentos. Você tem que ter conhecimento e respeitar os dados. Ah, não, mas eu quero ficar na discussão da platitude ideológica. Beleza, não é aqui. Esse é um outro lugar. Dados são fundamentais. Total. Independência, por quê? Porque a gente acha que a não vinculação, e eu estou falando da não vinculação que é uma coisa que as pessoas têm dificuldade em entender. A grande inovação do Renova é não pedir nada em troca. É o non-recourse, em inglês, que é, pô, não, mas o Renova me apoia, vai, pô, está comigo, investe na minha formação? Sim. E o que vocês querem em troca? Nada. Mas como assim? Tem alguma coisa errada? Um país melhor. Um país melhor. Um país melhor, sim. Mas eu, para o coletivo, não é para a nossa instituição. Sim, sim. Um produto que é para a nossa sociedade é que as pessoas falam, não, mas é você que quer alguma coisa em troca. É porque como as pessoas pensam? Quem projeta isso é porque pensa desse jeito. Não há dúvida. Não há dúvida. No final, eu acho que não. Eu acho que nós vamos escolher os benefícios de ter uma política melhor. E esse benefício, ele é para todos. Para todos. Não há dúvida. Não há dúvida. Transparência, que eu acho que essa é uma coisa que a gente perdeu. Honestidade, transparência que tem a ver com aquele outro valor de falar a verdade. Discordo. Qual é? Fiz, não fiz, gastei. E, ao mesmo tempo, tem a capacidade de promover diálogo e inclusão. Porque, na política, Ana, você não escolhe interlocutor. Você vai chegar lá, o dia que você for deputado, você chega lá, você vai ter que lidar com um cara que é diferente de você que foi legitimamente eleito. E aí? Você vai desqualificar ele porque ele é diferente? Não. Entendeu? Isso não vai ajudar o país. Não é dessa forma que nós vamos evoluir. A gente tem que respeitar as nossas diferenças e buscar nossas convergências. Exatamente. Isso vale para nível individual, nós, como pessoa, vale para o nível de empresa, de grupo, de time e para governo. Então, acho que isso também é muito importante. E os resultados, quando você fala de dados, a gente trouxe isso aqui lá do site, mas eu acho bastante interessante, 24% de mulheres, porque eu acho que também temos essa intenção de criar mais lideranças femininas, quer dizer, estou falando aqui sobre a minha ótica, essa questão da diversidade preto e pato, 44%, três vezes a procura, 25% de cidades brasileiras representadas também, porque a gente não está falando só de Brasília, a gente está falando de prefeito, todas as camadas e essa que eu acho que é uma coisa muito interessante de aprendizagem de base aqui, que eu acho que é um grande... E a gente trouxe dois exemplos aqui que eu queria que você contasse um pouco essa história dessas pessoas que eu acho que são histórias muito bacanas, muito emocionantes. Então, isso já tem a ver com o que a gente fala, que não é sobre a gente, não é sobre o Renova, é sobre esses personagens que estão aí trazendo novas práticas. A Luciele, eu acho que ela é a mais nova ou talvez de 17 irmãos de bezerros, Pernambuco, ela era a catadora de café, teve uma infância obviamente super pobre, depois ela conseguiu, ela teve o apoio de uma diretora na escola, e você vê como a educação fundamental, depois ela estudou na Federal de Pernambuco, depois tem um mestrado na Universidade de Valadolí na Espanha, e ela sempre atuou na área de educação, junto com o Instituto de Corresponsabilidade na Educação, ajudando os jovens a fazerem os projetos de vida, projetos de jornada, e entrou no Renova, sem saber muito porquê, acabou tomando gosto, e hoje ela é prefeita eleita, e a vice-prefeita dela é a diretora da escola. Olha, que legal. Fico pensando em uma pessoa entrar na política sem ter nenhum aprendizado, eu não sei como era antes, sinceramente, o cara é músico, jogador de futebol, aí vira deputado, imagina isso. E aqui o Rigoni também, que é outro cara que eu acho que tem tanta história interessante, que é linda também, fala um pouco dele. O Rigoni que é aquela, essa jornada do Renova é Jornada Improvável, essa aqui é a jornada impossível. Mais improvável ainda. Um deficiente visual, vira um deputado eleito, um deputado importante, está apontando vários projetos de lei, atua em comissões, tem uma capacidade cognitiva interplanetária, e um propósito muito claro de transformação, de mobilização de pauta, e é uma liderança com menos de 30 anos, com deficiência visual, e está cumprindo um papel extraordinário, extraordinário. Ele não se posiciona como alguém que tem uma dificuldade, ele só tem a dificuldade de locomoção, mas é muito importante o que ele vem fazendo e o exemplo que ele tem dado. Acho que esses exemplos são muito. Então, essa mudança de identificar problemas estruturais e agir também de forma descentralizada. Eu acho que esse ponto é muito importante para a gente. Então, acho que o quarto ponto da renovação estrutural é atuar na base de valores. Quando a gente fala de valores, o que a gente acredita, quais são os nossos princípios, a gente traz resultados eficazes. Então, fechando aqui a nossa conversa, trazendo aqui, e aí a Isabela está aí também, nesses quatro pontos de insights aqui do Poder Transformador, que a gente trouxe para dar um pouco de luz nesse momento de essa atitude propositiva na gente, em cada um de nós, nas empresas, construir diálogo, compromisso com a ação, essa liderança de articular, conectar pessoas com responsabilidade pelo todo, essa pensar no futuro e realmente construir uma visão comum de execução, e a renovação estrutural, na base de valores com resultados eficazes. Então, acho que a gente tem muita coisa para a gente andar para frente como, enfim, ressignificando a política, ressignificando o nosso poder de transformar, que eu acho que é um pouco a nossa fala. Vou tirar aqui, vou fazer um stop sharing, e aí, Isabela, não sei se você tem... Será que já temos o resultado das nossas perguntas para mostrar aqui? Você tem, Lucas? o que está por... Bom... Sim, vou compartilhar aqui. Vamos ver a nossa visão de futuro aqui. Só relembrando, a pergunta é o que você sonha para o futuro? Mais respeito, justiça, e cuidado. E cuidado é o destaque, então. Legal. Bom, a gente pode passar, então, para as perguntas. Quem ainda não mandou pergunta, pode já ir mandando, que a gente vai responder algumas. Para começar, eu queria perguntar para o Eduardo se a noção de que o brasileiro ainda está pegado à noção de que política não se discute, ou isso está mudando? E se ainda não mudou, o que precisa ser feito para que isso mude? Eu acho que a gente ficou, futebol e política não se discutem, não sei quem inventou essa frase, mas acho que... A política, o Brasil tem dessas coisas, esses clichês, que eu não sei de onde vem, mas... Mas é a raigada da cultura, então, quando é cultura, a gente tem que desconstruir, isso é difícil para caramba. O Luiz Guimarães falou se você não gosta dessa legislatura, espera a próxima, que ela vai ser pior, e a gente falou nossa, que bacana, vamos esperar. Exatamente. As verdades. Eu acho que, na verdade, o que eu vejo é que política tem que ser discutida, as pessoas, em primeiro lugar, precisam entender o papel da política na vida delas, eu acho que tem aí uma questão de desinformação profunda, o que faz o deputado estadual, vereador, deputado federal, senador, competências, o que cada um faz, o que é competência de A, o que é competência de B, como é que você articula, como é que esse sistema complexo que é o Estado brasileiro, ele melhora do ponto de vista de governança e a gente consiga compreender. mas acho que a discussão de pautas e valores ela é super importante, a gente está justamente agora no meio dessa discussão de dilema ético, você prefere um genocida ou você prefere um corrupto? Porra, nenhum dos dois, pelo amor de Deus, entendeu? Tem alguma alternativa, não é possível que nós vamos ficar assim entre a cruz e a espada, não, mas o que é mais grave, é isso ou é aquilo? Os dois são gravíssimos, e essa questão é super importante, um mexe com a vida e o outro, com certeza, desgovernos tiraram a vida de muita gente também, direto e indiretamente, então, essas são um pouco das construções que é muito importante que a gente tem, então, acho que a gente não pode ter uma visão reducionista das coisas e a gente tem que ter uma visão mais abrangente, a gente hoje não tem visão abrangente porque a gente não tem projeto, país sem projeto é não sem rumo, então, a gente precisa ter um projeto e eu acho que o projeto tem que passar por algo que é uma reconstrução, o Brasil precisa de um new deal, new deal é depois, isso é coisa de velho, depois da grande depressão, os Estados Unidos teve que se reerguer, de incluir as pessoas no mercado de trabalho, dignidade, formação, desenvolvimento de capital humano, o Brasil precisa recuperar esse dinheiro para que ele possa voltar a ser um país que oferece oportunidade e dignidade e que as pessoas possam sonhar, porque hoje a gente está aí meio andando de lado nesse campo. Porque parece que tem poucas pessoas olhando para o debate do sistema político eleitoral, o que precisa ser feito para que mais gente participe desse debate? Tem pouquíssima gente, Isabela, infelizmente, assim, é um tema central na formação do clientelismo, da corrupção brasileira e que a gente não debate financiamento eleitoral como é o modelo de votação, quem elege quem, quem escolhe como quem elege quem e tal. Então, é uma indústria, um setor paralelo que não se discute e que se autorregula. Então, ele se autorregula. O Brasil tem um Brasil reformista, é o Brasil da reforma eleitoral, cada dois anos tem reforma eleitoral que vai fazendo com que as regras do jogo fiquem cada vez mais áridas para quem não faz parte do jogo eleitoral. Então, é muito disso que eu acho que a gente precisa compreender, mas assim, isso parte da compreensão de que essa temática ou esse assunto é absolutamente essencial para a gente conseguir evoluir enquanto nação. Então, enquanto a gente não tiver um debate educado, e não é educado em polidez, mas educado sobre a questão de financiamento de eleições, porque assim, quem lê o livro lá da Malu Gaspar, que aliás é espetacular, ele é longo, que é o A Organização, entende de onde que surge, Lava Jato, Corrupção, Odebrecht, tudo está ligado com a questão eleitoral. Então, se a gente não evoluir a partir desse desenho e do que, do ônus e o bônus da redemocratização, eu acho que essa parte do ônus veio que a parte de estrutura eleitoral não evoluiu, ela está atrasada, mas se a gente não atacar essa questão, eu acho que a gente vai sempre ficar procurando soluções que são soluções momentâneas, quando a gente, de novo, volto na questão anterior, temos que mexer na estrutura, como é que a gente muda os incentivos, né? Ocupado, né? O incentivo, você muda o comportamento. E falando um pouco de liderança, você que transita tanto no mundo mais corporativo quanto político também, quais são os ingredientes que um bom líder, seja na política ou seja no meio corporativo, privado, tem que ter? Como você definiria a boa liderança? Primeiro, resiliência, né? Porque a gente vive, né? Qualquer liderança, a liderança é uma responsabilidade, como a gente discutiu, né? E quando você assume, é muito mais fácil você não ter responsabilidade. Você, um, né? Você, pai de família e no trabalho vou ter um trabalho X, vou ser funcionário público, vou ter um trabalho desse aqui, e, putz, meu trabalho não é, assim, eu não quero dor de cabeça, né? E liderar é um exercício, né? E muitas vezes, pô, te leva, te consome energia, né? Te traz exaustão, você tem que lidar com uma, 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 um mar de problemas enorme, de coisas que, putz, você deveria resolver e que você não conseguiu resolver. Então, assim, tem uma reflexão, né? Importante sobre as características do bom líder, alguém que tenha, né? Resiliência, alguém que, pô, consiga ter uma visão de essencialização, porque as organizações, organizações são complexas, uma pessoa que acolha o erro, que também é uma coisa importante, porque, é, todo mundo erra, né? E o importante, e, assim, você tem que ter uma visão de fazer, eu, pelo menos, gosto muito, né? De follow through, de ação, de execução, e menos de ficar falando, não? Tem aquela frase da Sheryl Sandberg, lá do Facebook, que eu gosto, que é, que o feito é melhor que o perfeito, eu concordo, às vezes é melhor você ir lá fazer, você aprende com o processo, e depois você melhora. Então, muito do que eu vejo, vem a partir daí, né? Então, muito dessa orientação para a ação, o afinamento com o propósito, né? E de orientar a direção, e resiliência. Eu acho que essas são as principais características, né? Para você, no final, ser um bom líder. O Giovanni Bianco, que foi o nosso convidado do primeiro talk, que comentou aqui, falou um abraço para o meu grande amigo, Eduardo. Agora eu perdi o comentário dele, mas ele está aqui assistindo a gente também. Saudade, Giovanni. Um abração para você. E a gente tem uma pergunta aqui do Caio Barros, que é mais voltada aí para os negócios. Ele quer saber como entender que iniciativas, ideias de negócios, têm valor. É uma combinação de intuição com propósito? Não sei. Intuição... Eu vou te dar um exemplo, né? O Brasil tem muito de efeito manada nas coisas, né? Então, acho que o exemplo é hamburgueria, paleteria, né? Então, você entra em mercados que já são oceanos vermelhos, né? Exato. Não tem estratégia, né? É. Muito do que você tem que pensar é onde eu tenho o direito de vencer, né? E o direito de vencer está muito ancorado num conhecimento, né? Que não é superficial sobre uma determinada temática, né? Então, pô, aqui eu vou montar uma empresa... Eu, por exemplo, vou fazer um negócio em educação. Pô, vivi educação, conheço educação. Pô, isso me dá uma vantagem competitiva, porque eu sei onde eu estou navegando, né? Então, conhecimento de causa é super importante, entender dinâmica competitiva, e aonde que estão as oportunidades, justamente aquelas coisas que você olha e fala, pô, isso aqui não faz sentido ser assim. A partir daí, surgem oportunidades, que são justamente as oportunidades de inovação que a gente estava discutindo. Então, eu gosto muito desse viés e dessa reflexão. Assim, na hora de pensar num negócio, pô, eu quero ter... Eu quero olhar para o oceano azul ou eu quero olhar para o oceano vermelho? Pô, melhor eu olhar para o oceano azul. O que que hoje está faltando? Né? Está faltando isso aqui. Aquela coisa que você falasse, se alguém fizesse isso aqui ia dar muito certo. Pô, isso é uma boa intuição, porque parte de uma necessidade, né? De uma experiência mesmo individual. E tentar sair um pouco do efeito manada, porque o efeito manada normalmente mostra que você já está na terceira onda, né? De empreendedores naquele tema, e que provavelmente aquele espaço vai ficar mais... Né? Food trucks, que foi outra febre. Vai ficar o espaço, vai ficar mais cheio do que deveria estar. Você falou há pouco sobre feito é melhor do que bem feito, e a Ana falou um pouco antes sobre a dificuldade que o Brasil tem de lidar com o futuro. Mas o brasileiro também tem dificuldade de olhar para o passado, aprender com os erros. O brasileiro tem memória curta. Será que, para olhar para esse futuro, a gente não precisaria relembrar o passado e não ter essa memória curta, acabar com esse péssimo hábito? A gente deveria dizer que erros, está tudo certo, desde que sejam novos. Perfeito. Você só aprende a se olhar para o passado, né? Temos tempos ainda para perguntas? Ou a gente tem que encerrar na... Sem mais recado para a Ana? Vamos fazer a última pergunta? Não, acho que aqui a gente está... Vamos fazer a última pergunta e a gente encerra. Você acha, Eduardo, que existe uma onda de supervalorização dos unicórnios no mercado brasileiro? Eu acho que tem um fenômeno que eu não acho que é de supervalorização ou de subvalorização. Tem um efeito positivo que eu acho que a gente tem que pontuar, que hoje, pela primeira vez na história do Brasil, você tem capital disponível para quem quer empreender. E isso nunca foi a realidade. A Ana, provavelmente, a sua empresa dela começou com capital próprio ali, vendeu carro. Essa foi a realidade do empreender no Brasil, historicamente. Agora, você tem uma indústria de capital de risco que está aí constituída, né? E fomentando inovação, o que é ótimo. É esse que está... Então, essa indústria, hoje, ela está ganhando relevância e a gente está vendo determinados campeões, né? Por exemplo, os grandes bancos começam... Eles começam a ser ameaçados por novos players. E a beleza do Brasil é que o mercado endereçável é grande. São duzentas e poucas milhões de pessoas. Quer dizer, nós não estamos falando aqui do Uruguai. Ou o Israel, né? Que tem que fazer tudo pensando em exportação porque o mercado doméstico é pequeno. Aqui a gente tem mercado doméstico grande. Então, é muito importante a gente ter essa reflexão de que, assim, o Brasil vai ter uma capacidade de produzir cases de inovação muito bons. Por quê? Se o capital estiver disponível, você tem mercado grande e você tem necessidade latente. Você tem problemas, você tem demandas, você tem carência. Então, isso eu acho que são as grandes questões que estão, de uma certa forma, orientando aí um pouco dos preços. Agora, para quem veio do mundo de investimento, que é o meu caso, e sempre olhou, né? Como um dos parâmetros, né? Empresas com múltiplo de lucro, né? Você olha para a empresa qual é a rentabilidade, tem uma mudança de mindset agora. Agora é múltiplo de receita. Então, tem um ajuste. E aí, eu não sei quem vai estar certo ou errado. O que eu sei é que você tem que escolher bons business models, com bons operadores, bons sócios, né? Que estão à frente dos negócios. E se conseguir investir, né? Pagar o preço justo, melhor. Sim. Você falou um pouco... Pode falar, não? Não, não, não. Acho que tem essa visão otimista aqui, que isso é um novo Brasil, com dinheiro para ser resolvido aí. É novo isso, realmente. E voltando aqui para uma última pergunta, mais voltada para a política. Claro que guardadas as diferenças estruturais, o que o Brasil poderia importar de sistemas políticos estrangeiros, na sua opinião, daqui para frente? Indo sendo muito categórico, um assunto que o Brasil debateu no passado rasamente, mas que precisa retomar o parlamentarismo. Por quê? Porque, se a gente for observar, do ponto de vista de governo, com maior grau de efetividade, do ponto de vista de reformas, foi o governo Temer, né? Na janela de tempo que eles tiveram, principalmente o primeiro ano. E o governo Temer é o mais próximo que o Brasil chegou do parlamentarismo, porque, no final, a chegada do Temer ao poder foi uma escolha do Congresso, né? Que fez o impeachment da, então, presidente Dilma. Então, na minha visão, a gente precisa construir um desenho para que executivo e legislativo sejam coautores de um projeto de país. E hoje não são. O legislativo tem a sua agenda, o executivo tem a sua agenda, e o judiciário modera a agenda dos dois. E isso está nos levando a um embrólio de governança que faz com que o Brasil não avance. Entendeu? Então, é muito importante que a gente traga isso para a compreensão de que a gente precisa ter um poder legislativo que atua, sim, que faz os seus cheques, né? Que cumpre o seu papel, o seu dever, e que checa e recheca. Não, mas que tem, que anda em conjunto com o executivo, porque, senão, a gente vive esse modelo esquizofrênico. O MP da Eletrobras vai para o Congresso, volta pior. Entendeu? E, assim, essa coisa vai vir para o nosso colo. Entendeu? Então, essa é a minha visão de algo que a gente precisa evoluir. A governança do Brasil está muito ruim. Uma outra pergunta aqui da Andrea é sobre eleições 2022. O que você espera, Eduardo? Olha, eu tenho a minha esperança que a gente tenha uma alternativa. E eu acho que eu estou muito convicto de que a gente vai ter uma alternativa, porque hoje a população brasileira, quando olhar para as eleições de 2022, que ela não está olhando, a grande massa, ela vai olhar e fala a minha escolha aqui entre um negócio que não está dando certo e um que já não deu certo. Então, o Brasil merece algo melhor. E aí a expectativa é que esse algo melhor venha, algo diferente, que venha empacotado com uma visão moderna, que não seja uma visão revanchista, que seja uma visão de construção de futuro. Integrada, né? Que não consiga concatenar esse projeto de futuro que hoje nós não temos. Então, é o que faça uma transição, uma ponte para o futuro, que nós perdemos. Até não vai dar tempo de responder as outras perguntas, infelizmente, nosso tempo está acabando. Ana, a gente tem um recado para deixar, que todas as conversas vão estar disponíveis em forma de paper no site da Ana Couto. A gente vai colocar o link aí nos comentários para vocês. E vou deixar a Ana fazer as considerações finais. Não, eu queria agradecer aqui, Eduardo. Eu acho que essas conversas difíceis são importantes, né? Eu acho que dá um... Vamos pensar nesse Brasil que podemos e que sonhamos. Então, acho que foi muito boa a conversa. E junta todos os ingredientes de a sua formação, as suas vontades de fazer diferente. Eu acho que é uma lição para todo mundo enfrentar aí essa... essa política, né? Eu sempre falei, eu não gosto de política, eu não falo de política. Eu falei, não, mas é importante a gente olhar isso, porque está a nossa responsabilidade, o nosso país. Então, adorei a conversa e saí aqui muito reflexiva do que cada um de nós pode fazer. Então, pensando no nosso futuro aqui. Super obrigada, Eduardo. Mais uma vez, está com você. Um prazer. E continue aí abrindo os caminhos. Obrigado. Obrigada, Isabel. E a solução dos nossos problemas está nas nossas mãos. Então, vamos para cima deles. Vamos lá. Muito obrigada. Obrigada, Isabela. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite a todos que nos assistiram. 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 Obrigado.